A Globo, ola o que rola, Globo e você, tudo adeus. São vocês, Renato Aragão. O que é isso, Renato? Menino que entrava, hein? Sensacional! Sensacional! Sensacional é você, Claudinha. Eu me senti na broda, na broda aí com esse seu balé. Por favor, aplausa outra vez pra Cláudia, que merece. É isso aí, da poltrona. A programação nova da Rede Globo este ano está cheia de novidade. E uma dessas novidade é a nova atração da Terça Nobre, Não Fuja da Raia. Então, Claudinha, como é que você está se sentindo agora na estreia do programa? Eu diria que o Não Fuja da Raia é um grande entretenimento, é uma grande brincadeira. Eu tenho muita alegria, que é isso que eu pretendo passar pras pessoas. Todo mundo curioso já. A gente pode ver um pouquinho? Pode seguir aí. Não, por favor. Pode um pouquinho de Não Fuja da Raia.